Oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa necessaire, tá? Super fácil de fazer, rápida e vendável. Vamos lá? Então, gente, pra fazer a nossa necessaire, eu vou falar só de material que a gente vai usar, que é muito pouco. Vou tirar ferramentas, tá? Tipo tesoura, régua pra cortar ou máquina de costura. Tirando os materiais que a gente vai precisar, eu vou mostrar só o material pra vocês, que é muito pouco mesmo. A gente vai precisar do sintético, no meu caso, né? Se você for usar tecido, você pode estruturar com a manta R2, R1. Então, aqui no meu caso é o sintético, tá? Algum material pro forro, eu gosto muito de usar o bagun, principalmente quando é necessaire, né? Mas você pode estar usando outro material. O zíper, vou usar esse aqui de metro. O cussor e esse aqui que é opcional, que é a etiqueta, tá? Que no meu caso, eu vou utilizar, mas não precisa, se você não quiser ou não tiver. Então, o material é somente isso. É o tecido, o sintético, pra parte de fora, pra parte de dentro, o zíper e o cussor. Só isso, gente. Tá bom? E aí, eu tenho um vídeo que eu coloquei no canal antes desse, mostrando como cortar, né? A necessaire pequena, média, grande e dando a dica pra vocês também de como cortar em qualquer tamanho que você quiser. Tá? Então, eu vou deixar no final do vídeo. Eu não vou mostrar o corte nesse vídeo, eu vou mostrar só como fazer, como montar, como costurar, tá bom? Então, se você quiser, como saber, o corte e o molde, vai no... Quando terminar esse vídeo aqui lá no final, vai aparecer, né, o retangulozinho com o vídeo mostrando como você fazer o molde, tá bom? E como cortar também, ok? Então, vamos lá. Essa aqui que eu vou fazer é a média, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é cortar o zíper maior do que o meu material. Essa parte aqui do meu material que dá o zíper, então, eu vou deixar sobrando um pouquinho do lado e um pouquinho do outro lado, tá? Ok? Vou lá na minha máquina de costura, eu vou pegar aqui direito do zíper, o direito do zíper é esse que tem esses dentinhos, tá? Então, eu vou pegar o direito do zíper com o direito do meu material, deixa eu ajeitar aqui a mesa, ó, direito do zíper, direito do meu material, vou deixar ele bem retinho aqui, ó, um com o outro, bem retinho, vou passar uma costurinhazinha bem no finalzinho aqui, tá? Bem no finalzinho, só mesmo pra segurar esse zíper no lugar. Depois, quando a gente for colocar a parte do forro, é que eu vou passar a costura, né, realmente aqui pertinho do zíper, que é a costura que vai ficar, tá bom? Então, primeiro, eu vou lá e vou passar essa costurinha aqui, só pra segurar o zíper no meu material. Então, gente, olha só o que a gente vai fazer, né, é colocar o zíper aqui, bem certinho, com o material, ó, aqui, tá vendo? Bem certinho, né, bem certinho, um com o outro, e vamos passar uma costurinha aqui bem no finalzinho aqui, tá? Só mesmo pra prender esse zíper, não precisa nem dar retrocesso. Então, gente, olha só o zíper no finalzinho aqui, tá? Prontinho, olha, gente, só pra vocês entenderem, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Tem a costurinha primeira que eu fiz aqui bem pertinho do final, só pra prender, e depois fiz essa costurinha aqui mais pra dentro, ó, que é a costurinha que fica encostando ali, essa aqui, ó, fica encostando aqui no dentinho do zíper, tá? E aí, quando eu virar, vai ficar assim, tá vendo? Fica assim, e aí ficou aqui, ó, dentinho, aqui do mesmo lado que o material principal, e aqui o meu material de fogo. Vou juntar tudo aqui de novo, ó, junta aqui, né, vou juntar aqui, deixa eu ver se vocês verem, gente, ó, tô juntando tudo certinho aqui, ó, com os clips, tá vendo? Vou ajeitando ele pra ele ficar certinho aqui, e aí depois que eu ajeitar ele todo aqui, acho que já tá bom aqui, ajeitei ele todo aqui, vou pegar essa minha parte aqui, ó, puxo um pouquinho pra ajeitar ela certinho, ó, E aí vou passar uma costurinha bem aqui, tá vendo? Aqui assim, ó, bem pertinho aqui do final, tá bom? Então, vem aqui na minha máquina, ó, posiciono aqui o meu pé bem finalzinho, ok? Vou colocar o meu ponto aqui no máximo, quer dizer, no maior, no mais largo, tá, ó, e vou ajeitando aqui, e vou passar a costurinha, ok? Ó, ajeitando aqui, ó, ajeitando aqui, passando a costurinha. E aí vou fazer do outro lado aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Bom, só pra vocês entenderem, ó, já fiz aqui, né, tudo que eu mostrei pra vocês, passei a costurinha aqui, tá? E aí eu vou fazer do mesmo jeito, ó, vou pegar o meu material principal aqui, vou colocar direito com o direito do zíper, direito com o direito do material, coloco ele aqui, ó, bem pertinho aqui do final do zíper, tudo alinhado aqui, passo a costurinha de segurança aqui, uma costurinha só pra segurar ele, depois que eu passar essa costurinha pra segurar eu venho aqui do outro lado, coloco direito do forro com o direito do forro, tá? Aqui, ó, e aí passa aquela segunda costurinha, que é a costurinha que fica perto do, do, do dentinho do zíper, né? Aí eu venho aqui, alinho tudo, ajeito tudo, e passo a costurinha aqui bem pertinho do dentinho do zíper, e viro, igual virei esse outro, né, viro tudo pra cá e passo essa costurinha aqui finalizando, tá bom? Então eu vou fazer isso e volto pra gente continuar. Prontinho, olha só, já costurei dos dois lados, ficou assim, né, a parte de fora, que é a parte de dentro do forro, tá vendo? E aí, gente, aqui eu vou colocar minha etiqueta, né, que é opcional, você põe se quiser, tá bom? Se não preferir, não precisa pôr, tem muita necessaire, até que vende aí no comércio mesmo que não tem etiqueta, né? Então vamos lá. Aí eu vou colocar minha etiqueta e aí quando eu colocar a etiqueta eu defino qual é o meu lado da frente. Por quê? Porque o meu custur, ele tem que entrar da direita pra esquerda, tá? E tem vídeo também mostrando como colocar o custur, né, eu vou abrir aqui, deixei ele retinho aqui, abro aqui, vou tirar um pedacinho do dentinho aqui, ó, tá? Prontinho, ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Eu tiro um pedacinho aqui do dentinho e aí eu venho aqui com o meu custur, coloco aqui primeiro nesse que eu não tirei o dentinho e depois coloco nesse aqui. E aí, gente, aqui em cima eles tem que ficar igual, porque eu cortei ele retinho, né? Então ele vai ter que ficar certinho aqui em cima, tá? Vou colocar aqui, depois, porque fica ruim de colocar por causa da câmera, que fica bem aqui na frente. Então eu vou colocar aqui, ó, não ficou retinho, depois eu vou ajeitar ele, tá bom? E aí eu vou colocar a minha etiquetinha aqui, tá bom? A etiqueta eu coloco primeiro com a fita dupla face, eu meço bem o meio aqui, né, e passo uma fita dupla face nela e colo aqui pra depois costurar, tá? Pra ficar bem certinho também. Depois que eu fizer isso, colocar o cursor, colocar a etiqueta, eu vou juntar aqui, ó, direito com direito do material principal e direito com direito do forro, tá, gente? Vou colocar o meu zíper aqui, ó, pra dentro do forro, tá? Do um lado e do outro, o zíper vai entrar pra dentro do forro. E aí, gente, aqui a gente vai acertar, ó, colocar bem direitinho aqui, pode colocar clipe, tá, ó, você acerta ele todinho, bem direitinho, frente com frente, forro com forro, tá bom? E aí a gente vai costurar. Vai fechar essa nossa necessaire e a gente vai fechá-lo. A gente vai fechar aqui do lado principal, a gente vai fechar embaixo, nas laterais, indo aqui seguindo na lateral do nosso forro e seguindo aqui também na lateral do nosso forro. E aqui no fundo do forro, a gente vai costurar daqui até aqui, dá o retrocesso e daqui até aqui, dá o retrocesso. Deixa aqui a abertura, tá bom? Prontinho, gente, ó, passei a costurinha aqui desse lado, desse lado, aqui no fundo da parte principal e aqui, só um pouquinho aqui, ó, no fundo do forro, passei aqui e aqui e deixei essa abertura aqui no meio pra gente poder virar a peça, tá? Tá quase terminando, é o que eu vou fazer aqui, ó. Meu zíper, essa sobra aqui, eu vou tirar um pouco, não vou tirar tudo, tá, gente? Eu não deixo ele... Tá ruim só de cortar esse aqui. Mas eu não deixo ele rente com minha peça, não, tá? Eu deixo um pouquinho sobrando e queimo pra não correr o risco de desfiar, tá? Queimo ele aqui com meu isqueiro, ó. Pronto, tá? E aí corto do outro lado também e queimo. E aí, pronto. Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui minhas caixinhas de leite, vou abrir ela aqui, ó. Vou juntar aqui costura com costura. É muito importante essa costurinha aqui ficar bem certinha aqui, ó, uma com a outra. E aí, costura aqui, tá bom? Faz isso em todas essas quatro caixinhas de leite. Abre ela, junta costura com costura, muito importante, tá? Ó, ajeita aqui as pontinhas, passa a costura aqui. Faço aqui também e aqui. E aí é só virar a nossa peça, tá? Eu vou passar essa costurinha, fechar as caixinhas de leite e volto pra gente continuar. Prontinho, olha. Atenção veio toda aqui, ó, a nossa necessaire, tá vendo? E aí, com aqui no fundo do forro, essa aberturazinha que eu deixei pra virar, eu vou dobrar ela um pouquinho pra dentro, de um lado e do outro, ó, aqui, tá? E passar a costurinha aqui. E coloco o forro pra dentro e tá prontinho a nossa peça. Prontinho, olha só, a peça tá pronta. Nossa necessaire. Vou abrir aqui pra vocês verem dentro, ó. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.